Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para vocês. Para quem me conhece, eu sou médico veterinário, já trabalho na área há mais de 5 anos, com pequenos animais, com cães e com gatos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre uma doença muito séria, uma doença que é considerada uma zoonose, que é transmitida dos seres humanos para os animais e dos animais para os seres humanos, e eu preciso que tu fique comigo até o final desse vídeo, porque é uma doença que não só nós médicos veterinários, como todo tipo de pessoa, tem que entender ao mínimo um pouco, certo? Mas antes eu preciso que tu te inscreva aqui no meu canal, dá um like no vídeo também, por favor. Muita gente que assiste meus vídeos não é inscrita. E outra coisa, ressaltando que todos os vídeos que eu faço, a maioria deles, 99%, são baseados em artigos, tem uma base científica aqui, certo? Vou discutir hoje sobre a doença criptococose, uma doença que é transmitida principalmente dos mamíferos, dos pombos, né? É um fungo altamente contagioso. Então, eu não sei se tu conhece essa doença, se tu já ouviu falar. Deixe aqui nos comentários se tu já ouviu falar dessa doença, porque é muito sério. Tá? Então, vamos para o assunto do vídeo. Vou conversar um pouco com vocês. Vai ser uma conversa, onde eu vou ler um artigo, vou tocar os principais assuntos, os principais momentos aqui desse artigo, como sinais clínicos, quais os animais que podem transmitir essa doença. Eu tenho certeza que vai agregar na tua vida, tá? Primeiramente, a criptococose é uma doença infecciosa fúngica, potencialmente fatal. Então, além de infectar os animais, pode ser fatal para nós, humanos. Esse patógeno oportunista ocorre em frutas, mucosa, ouro nasal, pele de animais e de pessoas saudáveis. Mas principalmente pelo quê? Pelas fezes dos pombos. Sabe aqueles pombos do centro da outra cidade? Aqueles pombos que ficam imbando, andando junto, defecando por ali, defecando por aqui, comendo milho, comendo qualquer coisa que dão. Muitas vezes, esses pombos não têm nem medo de gente. Se vocês já pararam para ver, ali no centro, pegando o ônibus, a galera toda junto, os pombos do lado. Até que, na minha faculdade, onde eu trabalho, onde eu me formei, eu trabalho no plantão ali, pombos ficam para lá e para cá. Onde tem comida, eles estão. Em humanos, a criptococose é mais frequente em adultos. Apesar de ser rara em crianças, pode sim afetar. A gente tem que ter muito cuidado com essa doença. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse vídeo aqui, além de atingir o público médico veterinário, quero que atinja tutores de animais, pessoas leigas no assunto. Então, eu não vou entrar em muitos assuntos, em muitos termos específicos. Eu quero que vocês tenham cuidado com esses animais. Não é para chegar na rua dando chute no pombo, jogar pedra, maltratar os animais, mas é para você ter cuidado com a transmissão, principalmente pela inalação dos esporos presentes nas poeiras contaminadas, levando à infecção primária do sistema respiratório, afetando principalmente a cavidade nasal e os pulmões. Por isso que é muito bom, muito interessante, a gente sempre fazer uma anamnese do doutor, uma anamnese do paciente, para a gente chegar no diagnóstico. Não é porque o paciente está com tosse que ele vai dar com pneumonia, por exemplo. Então, a gente tem que pegar o histórico do paciente e chegar a algum diagnóstico. Isso também serve para a medicina humana, que eu tenho certeza de que muita gente já deve ter sido infectada por esses animais. Agora, vamos entrar nos sinais clínicos, que são os sintomas. Podem ser divididos em quatro síndromes principais, que podem ocorrer isoladas e associadas em um único animal. De novo, tudo com base científica. Esse artigo aqui, eu vou disponibilizar dentro do nosso grupo do Telegram. São médicos e estudantes de todo o Brasil lá dentro. Se tu quiser fazer parte, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Temos acesso mensal e mestral. Então, se tu tiver interesse, clica aqui no link da bio, que eu vou deixar aqui na descrição, e entra no grupo. Os sinais clínicos presentes na síndrome respiratória incluem extertores respiratórios, que são os ruídos, corrimento nasal, mucopurulento e muitas vezes com sangue, sangue inolento. Muita tosse, muito espirro. E essa síndrome que ocorre com mais frequência em felinos domésticos, observa-se formação de massas firmes ou pólipos no tecido subcutâneo sobre a região nasal. Então, muito importante vocês que têm felinos, prestem atenção nessa doença, que é uma doença muito importante. Muita gente não sabe, mas o médico veterinário, ele sim lida com cão, lida com gato, lida com jacaré, trabalha em zoológico, mas muita gente não sabe que nós cuidamos muito da saúde pública. A gente cuida tanto na inspeção dos alimentos, na inspeção de carne, para ver se a carne está vencida, se a carne está adequada para os seres humanos comerem, como também na saúde pública, ao combate de zoonoses. Todas essas doenças, a gente estudou na faculdade. Hoje em dia eu estou formado, claro, mas eu não deixo de estudar. Quando eu posso, leio um artigo. Trago aqui para vocês uma informação. Então, muito cuidado com essa doença. Se vocês veem pombos na rua, não deixe teu filho, não quer brincar com um pombo. Pombo é um pombo, é um animal de rua, um animal que tem contato com outros N animais, que muitas vezes defecam por ali, defecam por aqui. Então, muito cuidado com essa doença. Deixe aqui nos comentários se tu já viu um caso parecido, se tu já atendeu um caso desse. Podendo afetar, essa doença pode afetar até o sistema nervoso central. Estou até lendo aqui o diagnóstico. Então, é muito perigosa. Aqui, o diagnóstico auxiliar da criptococose, em humanos, pode ser feito por meio da prova intradérmica de leitura tardia. Um antígeno extraído da autoclavagem. O diagnóstico definitivo é baseado na identificação do agente por citologia e cultura do exodato nasal. Enfim, galera. Recado dado. Compartilhe esse vídeo com teus amigos. De repente, é assunto de uma prova tua da faculdade. De repente, as pessoas não sabem que doença é essa. dissemina essa informação que vai ser muito útil para todo mundo. Certo, gente? Como disse, deixe aqui nos comentários tua opinião sobre o assunto que com certeza eu vou te responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.